Oi pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Regina, eu sou a mãe da Ana Vitória e hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente, por conta que eu falo mais só sobre a Ana Vitória, né? Mas hoje eu vou falar um pouco sobre mim, eu vou estar fazendo as minhas unhas e vou estar falando sobre mim. Vai ser uma collab, eu fiz um outro vídeo sobre a Ana Vitória, postei lá no meu outro canal, eu vou estar deixando o link aqui embaixo e eu espero que vocês gostem, tá? Então, bora para o vídeo? Lembrando, pessoal, que eu estou na roça, talvez vocês vão estar escutando um barulho dos bichos aqui, das galinhas, dos patos, é porque eu estou na roça. Bom, eu cuido mais só da Ana Vitória, eu quase não cuido de mim. É um erro, né? Porque a gente tem que cuidar da gente também. E eu tinha muito tempo que eu não cortava a unha, porque eu vim para cá e depois que eu trouxe as minhas coisas, sabe? Então, gente, para quem não sabe, né? Eu tenho uma filha especial, meu tempo é totalmente dedicado para ela. Assim, eu quase não cuido de mim, porque ela tem paralisia cerebral e eu me preocupo muito com ela, então, assim, às vezes eu deixo mais de cuidar de mim para eu me cuidar dela. O que eu gosto muito de fazer é arrumar meu cabelo, gente. O meu cabelo eu adoro fazer. Eu gosto de passar chapa nele, sabe? Olha o tamanho da unha, gente, isso aqui não é falta de zelo, é porque eu estou aqui na roça. Então, aqui é uma correria, sabe? Agora que eu parei. Olha. E eu vou falar a verdade para vocês, eu nunca gostei dessa unha, desse pé, desse dedo. Aí eu não sei, eu acho ele feio. Vocês não acham, não? Gente, só falta eu achar um bichinho aqui, porque a Nana Vitória, vocês acreditam que eu estava arrumando o pezinho dela agora? E eu não achei um bicho pé? Acredita? E bem que eu percebi, ela estava bem agitada, sabe? Muito agitada mesmo. Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que esperar meu pai chegar, que ele saiu, para ele me ajudar, ver o que eu faço. Ô, gente. Estou fazendo assim, mas vou dar uma cortadinha nela, tá? Gente, me fala aí, para vocês mães, para vocês que têm filhos especiais, como é para vocês, tipo assim, para cuidar de vocês? Não, porque é tão corrido, né? Igual a Ana Vitória, eu tenho que ser totalmente dedicada para ela, meu tempo, igual é estar ali tomando dieta dela. Mas eu só não vou lá, porque eu estou escutando o barulho dela. Aqui, gente, eu quero ver como é que eu vou fazer para mim tirar o bicho pé do pezinho dela, tadinha. Me fala aí, o que vocês acharam do vídeo dela, do meu último vídeo? Vocês viram como... Que bênção que foi que eu consegui assinar ela? Graças a Deus, não. Uma coisa também que eu gosto de fazer muito, eu tiro a minha sobrancelha, sabe? Eu limpo que eu tenho excesso na minha sobrancelha, aí eu vou e limpo. Eu não, a moça, né? Eu vou lá no salão, ela vai e tira para mim, Mariana. E eu limpo meu rosto, porque, né, gente? Ou, eu acho que de tanto assim, eu não gosto de pelo, porque eu não gosto muito de barba. Por exemplo, homem, parceiro meu, quando... Né, meu namorado, marido, eu não gosto de barba, muita barba. Eu gosto sem barba. Eu acho que de tanto eu sei... Eu sei exigente nessa parte, apareceu em mim. Deixa eu só ver pra vocês verem o que é que ela tá. Gente, eu acho que ela sente minha presença. Eu cheguei ali, não falei nada. E ela já suspirou. Então, eu acho que ela sente minha presença. Agora, eu vou cortar... Vou cortar um pouquinho, um pedacinho delas, porque ela tá lascando e eu não aguento. Hum, falei que eu ia deixar de mais, mas não vou, não. Gente, eu não consigo unha grande. Eu só não cortei antes, porque eu vim aqui pra roça e eu não tinha trazido meus trenos. Então, aí... Agora, eu tô cortando. Ai, que alívio, viu? Vou cortar um pouquinho torto, mas... Ai, que beleza, vou cortar. Gente, eu prefiro ela assim, ó... Toquinho do que grande. Não do quanto mesmo. Gente, e esse frio, hein? Aqui faz um frio lindo aqui. Deixa eu ver se não tem nenhum bichinho aqui. Olha, não tem. Mas a Vitória, tadinha, ela teve o bicho de pé, porque como ela não fala, então, né? E... Mas assim, eu... Eu nem imaginei... Que pudesse ser isso. Gente, olha... Gente, eu não entendo, porque com a unha tem que ser desse jeito. E essa aqui, ó... Vira e mexe, ela dói. Agora, eu vou passar o esmalte. O esmalte não, gente. A base... Eu vou passar no dedo, porque a unha não sobrou. Ai, esse cabelo aqui, gente, não. Como é que vai ficar? Aham... Agora, é aqui na minha mão. Na minha mão, quase não tem também, porque eu também não deixo, sabe? Gente, eu não consigo deixar a unha grande. Olha. Minha mão tá suja assim, é por causa do carvão, sabe? Não, eu ia falar nisso aqui, porque eles vão cozinhar. Aqui nós... Tá usando a fornaia, né? Assim, pessoal. Não ficou aquela lá, aquela coisa. Mas eu tentei fazer o meu máximo, né? Olha. O que é que vocês acharam? Gostaram? Bom, pessoal, igual eu tava falando com vocês, eu tenho muita sobrancelha aqui, tá vendo? E ela não é certinha. Ela é toda assim, esparramada. Aqui também eu tenho muito pelo. Aqui também, gente, eu não sei pra que é isso, olha. Aí, como eu tô aqui na roça, eu não tenho estranho, eu não tenho sapinça também. Aí, vou ficar assim por enquanto. Mas é ruim demais, eu não gosto. Nossa. É terrível. Mas me conta aí, gente. Como que vocês fazem? Vocês também, tipo assim, são... Lógico que toda pessoa tem uma vaidade, né? Qual a vaidade de vocês? Eu e meu cabelo, arrumar meu cabelo. Esses dias aqui ele não tá arrumado. Mas, às vezes, quando eu gosto de passar a chapa nele. E tem uma coisa também. Ele tá cheio de fio branco. Só que eu não quero passar a tinta, sabe por quê? Porque meu cabelo já não é tão forte, né? Ele cai. Então, eu tenho medo de eu passar a tinta. E a tinta não dá certo. Porque se for pra me passar, eu quero uma tinta que seja da cor dele. Então, eu tenho medo de eu passar uma tinta. E ela ficar clara demais ou muito escura. Eu não quero. E ter medo do cabelo cair também. Entendeu? Deixa aí nos comentários qual tinta que vocês acham, assim, mais... Que vem com... Eu não sei se... Eu não entendo muito de tinta. Se vem algum com hidratante, alguma coisa assim. Me fala aí nos comentários. O que vocês fazem pro cabelo não ser se ficar bom? Assim, pra quem tem cabelo que é chiado. Porque, olha... Aqui, eu quase não tô cuidando. Por quê? Aqui na roça... Ainda mais nesse frio. Eu sou assim, ó. Eu deixo pra tomar banho de noite. Aí, eu tenho que colocar fogo na fornaia pra ligar a serpentina. Aí tá, né? Eu coloco o fogo lá e tal. Faço a janta. E vou tomar banho. Olha o que eu vou pra tomar banho. Eu só entro de um lado, choveiro, e lavo mais ou menos e sai correndo. Gente, eu tomo banho direito, lógico, né? Mas aí eu não tô querendo lavar a cabeça. Porque tá frio, sabe? Sei lá. E aí eu fico meio com medo. Porque antes eu lavava a cabeça até na hora de dormir. Eu nunca importei, não, sabe? Mas só que agora eu tô querendo evitar. Ainda mais com esse negócio dessa gripe, né? Dessa... Dessa coronavírus. Então, a gente tem que tomar cuidado. E meu pai levou o secador pra Cristina. Porque o secador que tava aqui, eu lavei o cabelinho da Vitória e sequei, né? Então, eu não postei o vídeo ainda não. Eu vou postar o vídeo de eu arrumando o cabelinho dela. Eu fiz... Lavei o cabelinho dela e sequei. Gente, só que na hora que eu tava dando banho nela... A água... Não sei se foi eu que não soube arrumar. Foi que acabou, sabe? Da água... Aí eu tive que deixar só com o shampoo e passar por fora depois com o condicionador. Só que aí, graças a Deus, já tá tranquilo. Aí eu sequei, passei o condicionador depois e sequei. E pronto. Aí depois, eu tô dando banho nela diferente. Eu tô dando banho nela no caneco. Eu vou tá... Eu vou tá até... Eu não postei ainda. Eu tô... Vou editar ele, um vídeo que eu fiz dela tomando banho no caneco, dando a Vitória. Vou mostrar pra vocês como é a minha dificuldade com ela. Eu falo dificuldade porque, assim, é dificultoso mesmo, sabe? Pra mim dar banho nela, assim. Porque... Ela é grande. E eu sou pequena. Gente, eu tenho 1,47. Ano, Vitória, eu tenho... Mamãe tá aqui, viu? Eu tenho certeza que ela já me passou no tamanho. Aí, imagina, né? A pessoa... Com ela... Igual... Eu dou banho nela na cadeira. Tudo no improviso. Mas tá bom, gente. Né? O importante é que Deus me dá força e cuidar dela. Pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. É... Eu vou tá deixando o link do meu outro canal aqui embaixo pra vocês. Tá bom? Dá uma passadinha lá. E confere o vídeo que eu fiz também, a collab. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. Tá bom? Então... Beijo pra todos. E perdoa qualquer coisa. Se o vídeo não tiver ficado muito legal. Porque... Aqui na roça... Igual eu falei pra vocês. Eu já falei. Acho que eu já falei. Os meus vídeos, só eu que gravo. Eu tenho que tá gravando com a Vitória. Tá bom? Então... Olha a forgança, gente. A forgança da pessoa. Me dão, hein? Olha só. Pois é, pessoal. Então, vou ligar e cuidar dela. Abraços. E aí... Tchau.